Máscara Não abandone você mesmo Recarregue, é, pra recomeçar Você não tá sozinho, você não tá sozinho Agora tá difícil, irmão Aprender com a escola de mão Mas vai passar, mas vai passar E não parar, vai chegar lá Não desista, resista sim Não desista, desista não Não desista do seu futuro Não desista da educação Se não dá pra ir pra escola Agora não deixa a escola Fica longe de você Lique, clique, se conecte Não desista do direito Seu direito de aprender O mundo parou, parou Mas ninguém vai te parar, parar Tá chato, tá, 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 tá Tá, 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 tá Mais uma certeza Tem, 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 tem Que não parar, vai chegar lá Meu bem Meu bem Meu bem Não desista, resista sim Não desista, desista não Não desista do seu futuro Não desista da educação Não desista, resista sim Não desista, desista não Não desista do seu futuro Não desista da educação Não abandone o seu futuro Dê duro, lute por ele Não abandone o seu destino Só o ensino te leva lá Não abandone você mesmo Recarregue pra recomeçar Agora tá difícil, irmão Aprender com a escola de mão Mas vai passar, vai passar E não parar pra chegar lá Boa tarde, boa tarde Gratidão a Deus por estarmos vivos Por estarmos juntos Gratidão a cada um de vocês Que tem nos acompanhado Que estão aqui nesse momento No canal do YouTube Que nos permitem chegar Até a casa de vocês Que alegria é esse momento De encontro com vocês Ainda que não possamos estar presencial Estar conectado com vocês Nos faz muito bem Nós hoje estaremos dando continuidade Aos aulões do projeto Foco na Aprendizagem Saeb 2021 Hoje o nosso aulão é de matemática Já estivemos juntos pela manhã Conectados Uma manhã recheada De aprendizagens com a professora Candiane Com os colegas de vocês Que estavam interagindo no chat E hoje, à tarde Nós vamos estar novamente Tendo a oportunidade De aprender mais De aprender conhecimentos matemáticos Ou aprimorar O que vocês já estão aprendendo Na sala de vocês Antes da gente começar Essa tarde Que será certamente prazerosa Eu quero me certificar Se vocês já estão em um local Que vocês julgam que seja favorável Para que vocês estejam no maior e no melhor conforto Para acompanhar a aula da tarde Observaram se o local onde vocês estão Sem barulho Se é possível vocês ouvirem com nitidez Se já acharam esse lugar Já pegaram o caderno Uma folha de papel O lápis A borracha Para que vocês possam interagir E resolver as atividades Peço também que vocês Para que a gente não precise perder Nem um minutinho Dar atenção com a aula Que vai estar sendo desenvolvida daqui a pouco Peguem uma garrafa com água Já peguei a minha Para que eu não precise estar levantando toda hora Vamos exercitar um pouco o corpo Se sentir acomodado na cadeira que vocês escolheram Alongar um pouco os braços de vocês Mexer um pouco com a cabeça Abraçar-se Já conseguiram se abraçar hoje Já deram um abraço Hoje Já falaram para alguém O quanto ele é importante Porque o nosso dia hoje começou Mais importante Porque a gente Sabia que poderia estar com vocês Então se abraçam Sintam-se abraçados Nesse exercício E aproveitem No sentir-se abraçado Com alguém que vocês gostam muito E mandem esse abraço Para uma pessoa que vocês gostam Mandem esse abraço Para os professores de vocês Passem uma mensagem aí para eles Digam a eles que vocês estão conectados Que vocês já estão aqui com a gente Chama o colega que ainda não Que vocês já viram aí no chat Que ainda não chegou Chama eles Falem para eles que A gente aqui da secretaria Os professores Estamos aqui conectados Esperando por esse momento De aprendermos juntos E quem está conectada E quem está justamente com essa afetividade Com esse cuidado Com esse abraço caloroso De poder estar junto com vocês De poder oportunizar Esses momentos com vocês É a nossa secretária A nossa secretária Ana Carla Que tem reunido Todos os esforços Que tem se empenhado Nesse processo de acolher A todos os servidores A todos os alunos A todos os sujeitos Que fazem parte Desse cenário chamado Educação Professora Carla Por favor Venha até a nossa tela Sinta-se acolhida também Nesse canal Que foi criado por você Para que a gente pudesse Se aproximar dos nossos alunos Seja muito bem-vinda também Obrigada Eronise Boa tarde Boa tarde A todos os nossos alunos Alunos do quinto ano As famílias também Que estão nos acompanhando Já vi no chat também Que tem diretores Professores Uma boa tarde especial A todos vocês Eu vou fazer uma chamada Aqui E de manhã eu percebi Que graças a Deus Que nós contemplamos O alunos para as três escolas Uma boa tarde especial Para os alunos Do Antônio Pimentel Aos alunos do Tomé Uma boa tarde especial Aos alunos do Joaquim Teófilo Que se fizeram presente Pela manhã E que já estão aqui A tarde também Uma boa tarde Aos alunos da escola Maria Quintelha Dom João VI Uma boa tarde Aos alunos do Prejílio Pereira Alunos do Dom Pedro Alunos do João Muniz Nossa Senhora da Paz José da Silva E Gabriela Canjo A todos vocês Parabéns Pela responsabilidade Com os estudos A responsabilidade Em nos dar o resultado Satisfatório Do IDEB Se Deus quiser Através da prova SAEB 2021 Olha a nossa responsabilidade Vocês de lá Nós de cá Juntos Por uma educação Pública de qualidade Então parabéns Alunos da rede Parabéns pela participação Então nós estamos Mais uma vez Oferecendo esse momento Revisional Um momento de conhecimento Para todos vocês Fiquem atentos Como a professora Adalindo falou Anotem Se concentrem Porque amanhã Tem simulado Então Para aqueles que estão No cronograma Do simulado Dessa sexta-feira Vamos anotar Vamos observar Vamos ter todo o cuidado E para este dia Eu não poderia faltar De Parabenizar A todos os servidores Do município De Teofilândia Para aqueles que Para os nossos alunos Hoje 28 de outubro Dia do funcionário Público E nós estamos aqui Rentes Firmes Trabalhando Para dar O melhor Uma educação Pública De qualidade Para todos vocês Então Estamos felizes É feriado Mas estamos aqui Lutando Desde de manhã cedo Nas providências Deixando tudo arrumadinho O transporte O lanche Justamente para Garantir Esse apoio Para todos vocês Alunos e famílias Aos pais Fiquem tranquilos Porque amanhã Vai dar tudo certo Já vem dando certo Com a participação E o incentivo Das famílias Então chamar a atenção Para amanhã Não perder o horário Daqueles que vão fazer O simulado Cuidado com o transporte Se tiver algum previsto Liga para a direção da escola Liga para a Secretaria de Educação Faremos sim o plantão amanhã Não se preocupe com o uniforme Para aqueles que chegaram Vem com o dia de manhã Eles já haviam passado Se aviso Não se preocupe com o uniforme Aqui vocês têm em casa Até porque o uniforme Depois passava No período da pandemia Ele perdeu Vocês cresceram Vocês agora já estão maiores Então não se preocupe Com o padrão de uniforme Fiquem à vontade Com as roupas Que vocês têm Em casa Que vocês podem Passar deslocando De forma segura Na escola Usem máscara Distanciamento de ônibus Não compartilhem objetos Com os colegas Amanhã na escola E nós estaremos esperando Vocês de braços abertos Para a nossa equipe A gente tem se desempenhado Esse projeto Desde o início O nosso sincero obrigado Cande Eronise Essas que estão aí nos bastidores Desde o cedinho As professoras Que se dispuseram a estar Só repassando Que hoje é feriado Elas estão aí Com todo sorriso do rosto Ginaldo Cande Cande uma mão Assim Para a gente Sair de serrinha Para estar aqui Esses últimos dias De plantão Para o aulano Então Ginaldo Jani Cleide Professor Edson A professora Vanessa A equipe da Secretaria de Educação Os nossos sinceros agradecimentos E a vocês Pais Também que têm nos apoiado No ensino remoto A vocês Alunos Vai dar tudo certo Aproveitem Porque o ano que vem Vocês serão Se Deus quiser Sexto ano Então tudo que for aproveitado Agora Nós vamos utilizar lá Certo Lembra A aula do vizinho Que estuda com vocês Que amanhã tem um simulado Que a prova do Saeb Está chegando E que nós estamos aqui Para acolher Cada um E cada uma de vocês No mais Uma boa aula Vou ficar por aqui acompanhando Que de manhã Fechou Um abraço Um abraço Eronise Era o seu áudio Desculpem Eu tinha fechado o áudio aqui Então Carla Que alegria É poder ouvi-la Você é uma das pessoas Que nos inspira Segurança Confiança A certeza De que a gente Está buscando Todas as alternativas Para a engrenagem Da educação Do nosso município Ela de fato Ocorrer E falando em pessoas Que inspiram Pessoas que Nos ajudam A pensar A educação Nos ajudam A trazer Todas as energias Boas Uma pessoa Que é entusiasta Que inspira Alunos E professores Que se permite Inovar Que se permite Compartilhar Os saberes E fazeres Saberes E fazeres Que ela já Vinha fazendo Na nossa rede Há um bom tempo Mas que hoje Ela está Centralizada Nas salas Da escola Tomé de Sousa Lá do povoado Do Paixão Para quem a gente Também manda Um grande abraço É a professora Ginalva Uma professora Serviço Da humanização Da liberdade Do ensino Para promover Um melhor viver E é ela Que nós Eu e Carla Trazemos para a tela Agora da nossa Do nosso canal Do YouTube Da nossa sala Virtual Para Abrilhantar A tarde de hoje Com muita satisfação Ginalva Que a gente Externaliza O nosso agradecimento Por você Poder Aceitar O convite De socializar Não só Com seus alunos Mas com todos Os alunos Da rede As suas experiências As suas expertise Né? Nos conhecimentos Matemáticos Por conta disso E também Por isso Né? Pelo ser Que você é Pela profissional Que você é Na nossa rede Já é uma professora De longo tempo O rosto O corpo É a inspiração De quem cuida De gente Quem cuida De si Né? Trazemos aqui você Para a nossa tela Agradecendo O seu compromisso Diário Nas suas aulas Né? A frente também Como membro Do conselho Do Cudeb Lutando E reivindicando Por qualidade No ensino Que seja Para os alunos E para os nossos Colegas Que eu Agora Faço a tela Do nosso canal Do YouTube Para que você Possa continuar Abrilhantando A nossa rede Com o seu Segundo aulão Já abrimos O segundo aulão Com a saudade De que ele Né? Nesse ciclo Finaliza uma etapa Do nosso projeto Seja muito bem-vinda A tela é toda Sua Boa tarde Boa tarde Para todos Mais uma vez aqui Obrigada Obrigada A secretária Carla Pelo convite E a Nise Também Pela confiança É De qualquer forma Um prazer Estar aqui Nessa tarde Com vocês Nesse dia de hoje Desejar Desejar que todos Têm uma tarde Maravilhosa De aprendizagem De aproveitamento Dessa aula É Estou aqui Muito feliz De estar passando Isso para vocês Né? Para a família Também Do funcionário Público Então Meu dia Também Desejar Um Ótimo dia Todos os servidores Públicos São de importância Principalmente Para a educação E aí Hoje é o dia deles Hoje é o feriado Hoje é o nosso dia Mas estou aqui À disposição Para ajudar Nessa Hora tão complicada Que estamos vivendo Mas que os alunos A nossa educação Precisa continuar Então desde já Parabenizar Todos os servidores Públicos Em especial Meus colegas Daqui do município De Afilândia Meus colegas Do município De Alassim E mais especial Ainda meus colegas Meus companheiros Das Rota Mediçosa E dizer Que estou muito feliz Que todos os meus alunos De Tomé Aí agora Me acompanhando Não me deixam sozinha Para a gente ter Essa tarde E essa aula De hoje De matemática De muito sucesso Sejam todos Bem-vindos Quero a participação De todos Um abraço A todos Que estão me assistindo Hoje Amigos Colegas Familiares E desde já Agradeço A oportunidade De estar De qualquer forma Me Superando Em alguma situação Porque Você dá aula O professor dá aula Lá na sua sala de aula Com seus alunos É uma coisa A gente está aqui Atrás de uma vela Falando Para vocês Que estão 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 É algo Bem mais Complexo Então É assim Que eu estou Hoje Além de A minha Escola Tomé de Sousa Minha Fardinha Tomé de Sousa E o É uma Homenagem A altura Rosa Também Então Vamos lá Começar Mais uma Aula Hoje É a última Aula Do matemática Para a prova De Saeb Que todos Possam Aproveitar Esse momento Prestar Bem atenção É Escutar Com atenção As dicas Como você Vai Fazer Essa prova Ah é uma prova Difícil Sim Pode ser que seja Porque vocês Estão Nesse tempo De aulas Remotas Não é muito Fácil Mas se vocês Prestarem no dia Da prova Vem atenção Vem com paciência Com atenção Tenho certeza Que vocês vão baixar E ainda Lembrando que Tem que participar Do chat Tem que participar Dos Simulados A participação É muito importante Porque vai gerar Prêmios Lá no final Viu E olá Mais alunos Que vai aqui Sobre Quero todos Aí Quero que alguém De lá Vem se prenda Então vamos lá Da início Mais uma aula De matemática Mais uma aula De matemática Hoje Este ano Nós temos Prova Brasil Que é a prova Saeb E juntos Vamos alcançar A nossa meta Com essa prova Brasil A aula de matemática Quinto ano Essa questão aí Lembra da última aula Que é a última questão Que tinha assumido A tal da retinha Então a reta Voltou pra ir A gente está trabalhando Númeras e alterações Aulas e repercussões No descritor 14 A gente hoje Vai dar continuidade Matemática Nós temos Na prova Brasil São 28 Descritores Mas pra quem Esse descritor É importante Saber É Mas é importante Você saber O que é Que eles querem Com o que vocês Saibam na questão Essa questão aí O descritor Quer Que você Identifique E localize Números naturais Em reta numérica Você precisa Saber Identificar E localizar Números em reta numérica Então a questão 1 aí Do descritor 14 Diz o seguinte A reta numérica Abaixo Está dividida Em segmentos De mesma medida Ou seja Nós temos uma reta E nessa reta Tem alguns segmentos E esses segmentos Eles têm a mesma medida Observe Que começa Começa Um segmento Aqui eu tenho 1110 1110 Aí vem o seguinte Segmento 1120 O que é Que está dizendo Na informação Que é Esse segmento Eles têm a mesma medida Então daqui Para o próximo Número Eles só Têm a mesma medida Para o próximo Também Têm a mesma medida Aí está a informação Da questão A pergunta Está na embaixo Da reta O número Observe Que lá na reta Tem uma letrazinha Um tzinho Maior Que eu estou em cima Nessa reta E a pergunta É exatamente Essa O número Correspondente Ao ponto P Nesse ponto Que eu tenho Ó Cada ponto B Está indicado Como um número E aí E aí a pergunta É o seguinte Nesse ponto P Aqui Nessa reta Qual é O número Que vai Colocar Aqui nesse ponto Qual seria O número Aí vem aqui As opções Claro que Se a gente Não tiver Só as opções É um pouco mais difícil Mas como Tem as opções Que torna mais fácil Como é Que eu vou saber Qual é O número Que está aqui Será 1.131 Se eu sei Que de um ponto Para outro É a mesma Medida Se começou 1.110 O próximo Foi 1.120 O próximo Foi 1.130 Mas ficou fácil Demais Descobrir Qual é Qual é Que vai ser Colocado Nesse ponto P Qual será 1.131 1.140 1.149 Ou 1.160 Estão Rombando Com a letra Qual Colocante E será Que vai ser Diga aí Alguém Que está Rombando Quando vocês Colocarem As respostinhas Passadas Do escolar Como é Que escola Vocês são Viu Porque a professora Não conhece Mas a única Vai saber Que ele está lá Porque o Também Você vai saber Ok A professora Rosana Está aí Para você Pró Muito bem Chama os meninos lá Para assistir Viu Para estudar Muito lá Viu O ano É Colocou Da escola Da Pé Ó Colocou Que letra Só Colocou Da escola Coloca Resposta E a escola Lá Para você Lorena Letra B Então Essa questão Está muito Difícil Não O que É Que vai Deixar A questão Difícil Você Não Ler Com Atenção E Não Saber O que Está Pedindo Na Questão A Primeira Informação Que tem lá Em cima É A Reta Numérica Abaixo Está Dividida Em segmentos De mesma Medida Aí Apareceu A Reta Com Segmentos E Apareceu Abaixo O número Que Corresponde Ao P Então Aqui Seria Colocado O Número Que Se tem Um Mil Cento Dez Mil Cento Vinte É Praticamente Uma sequência O próximo Seria Mil Cento E Quarenta Então Quem colocou A letra B Parabéns Acertou Ainda Com O Descrito Quatorze Observe A questão Doze A distância Entre A casa De Sua escola É De Vinte Quilom Para Ir Até A escola E Passa Por Uma Igreja Então Ele Ia Sai Da Casa B Da Casa De Até Chegar A escola São 20 Quilom A Mesmo Que Da Minha Chega Aqui É Só Visoto Mas É Quase Isso Ele Ia Sai Da Sua Escola Até Chegar A Escola Ele Acho Ele Está Correndo 20 Quilom Qual É A Pergunta Que Está Lá Embaixo Você Vem Que Ele Passa Toda Igreja Quando Ele Vai Para Escola Ele Passa Toda Igreja Vamos 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 Aqui Está Aqui A casa Do Elias Sai Da Casa Dele Aí Ele Vai Passando Aqui Aqui O Quilom Aqui Está A Igreja A Igrejinha Lá No final Da escola Não vai Aparecer Na escola No final A Pergunta É o Seguinte Se Aqui A Tem Ele Sai Da Casa Dele Vai Até Chegar Aqui Ele Vai Recorrer 20 Km Como É que Eu Vou Saber A Igreja Está Localizada Qual Quilom Qual Quilom A Igreja Está Localizada Como Aqui A Igreja Está Exatamente Aqui A Igreja Aqui Nesse Pontinho Observe Que Aqui A Rete Está Marcando A Quantidade De quilômetros Dois quilômetros Que Correu Quatro Aí Está Perguntando Qual O quilômetro Que Está Localizada A Igreja No quilômetro Dez No quilômetro Doze No quilômetro Quatroze Ou No quilômetro Vinte Qual O quilômetro Que Está Localizado Aí Igreja É Só Vocês Contarem Lá Os Espaços Até Chegar Ao Pontinho Da Igreja Que Você Baixa Alguém Aí Já Vambora Parou Não Cadê Roupa Cadê Todo Rússio Hã Aí Vambora Muita A gente Aceitou A Tátia Não sabe Dar essa Resposta Não Viu Então Deixa Ela Vem Não Alguém Diz Que Era Um Pionco Dezesseis Tem Muita Gente Aí Qual é Pessoal Falta lá Oito No Oitavo Não A Maioria Está Indo Na letra B Que Diz Que É No Quilômetro Doze Vamos Lá Então Contar Saindo Da casa Dele Foi No Quilômetro Dois No Quatro Seis Oito Dez Doze Chegou Na Igreja Exatamente No Quilômetro Doze Então A igreja Está Localizada No Quilômetro Doze Resposta Correta Letra B Então Quem mandou Na letra B Está acertando A participação De vocês No chat É importante A gente vai Ver lá Na questão Dos prêmios Se muita gente Acertar Todas as questões Da prova A gente vai Pela participação Do chat O desempate Nos prêmios Pode pegar a mente De frente Celular Segundo lugar Caixa de som Não tem 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 Então quem Colocou a letra B Com certeza Acertou Vamos Vamos agora Para Descritor 15 O descritor 15 O descritor 15 Quer de você Ele diz Que você precisa Reconhecer A decomposição De números Naturais Nas suas Diversas Nas suas Diversas Ordens Então o descritor 15 Ele quer que você Reconheça A decomposição Do números Atrás Nas suas Diversas Ordens E aí nós temos Uma questão A questão 3 Qual o número Formado Pela adição Abaixo Essa questão Eu vou ver Assim O que aconteceu Vai ser Para o mínimo Pode ser Que tenha Vão Essas questões Numa prova De vocês De repente Elas aparecem Lá Essas questões Aí Elas foram De provas Anteriores Que aconteceu Em anos Anteriores Que vieram Nas avaliações Da Pro Brasil Nos anos Anteriores Então o que é Decomposição Do número Decomposição É você fazer Esse somatório De número Aí Você tem O número Entendo Você decompone Pô Ao contrário A gente tiver Essa questão De decomposição Do número De ordens Classes Lá no início Do quarto ano Matemática Então a gente Já viu Os alunos Fez muito ano Já viram Lá no início Do ano Questão De decomposição Do número De decomposição Ordens Classes E também Estão revisando Aí No caderno Exercitando Matemática Da Do Saem Que tem aí Vocês estão Revendo isso Então essa questão Não é difícil Qual é o número Formado pela adição Eu tenho aqui Esse número Quatro mil Mais Trezentos Mais Vinte Mais Um Esse número Ele está Decomposto Ele foi Decomposto Então pra eu Compor ele Qual é o número Que vai ser Formado Por essa Essa soma Aí Por essa adição Aí Abaixo Vai ser a letra A Mil Duzentos Trinta e quatro Esse número Aqui vai formar O número Mil Duzentos Trinta e quatro Vai formar O número Dois mil Letra A B Dois mil Cinco e trinta Quatro C Três mil Duzentos e catorze Ou letra D Quatro mil Trezentos e vinte e um Essa fica muito fácil É só você Olha Não fiz a letra do duro Quatro mil Mais Trezentos Mais Vinte E mais um Essa D Compose Essa sominha Essa adição Ela vai formar Qual desses Números Tá aí Ó Emriane Santos Letra D Paulinha Isso é Gabriel Paulinha Silva Tá sentindo até Gabriel Isso é Gabriel Letra D Quatro mil Trezentos e vinte e um Tem alguém botando lá É Eloriza Muito bem Pronto Você tá aí com a Edson Diz que é a letra D Emriane Diz que é a Diz que é a letra D Fabiana Araújo Diz que é a letra D Diz que é a letra D Eloísa do Céu Diz que é a letra D Lucilene Claudiana Fernando Araújo Ninguém é errando ainda Viu? Você Parece Sim Me diga isso Todo mundo vai ser Essa prova Todinha Cânia Tanto celular Essa Carla Vai ver Vamos 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 Chate Ai Óbvio Vai ser Chate Quem participou Dos aulas Vai sair na frente E havia Iranil Muito bem Iranil Participou de tudo Iranil Olha Islã Tudo na letra D Muito 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 Bem Parabéns Quem Falou a letra D Exatamente Isso Ó Quatro mil Trezentos e vinte e um Foi o número Que essa adição Compôs E formou Vamos Para a próxima Questão Que é a quatro Daniel Não Volta Dei a quatro Até lá Dei a quatro Daniel Ele representou O número Mil Quinze E quatro Doado A água Gente Para quem não sabe É Esse Muitos 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 Alunos Já viram Esse Material Na escola Isso é Chamado Ábito É O que você Vai Compreender A questão Das ordens As praças Os números Então você Observe Aí Esse Instrumento Aí Chama Ábito Observe Aqui lá Embaixo Cada Uma Ele tem Lá Distinguindo Quando A gente Começa As ordens E As praças De Cúmeras Começa Com Unidade Dezena E centena E a classe Das unidades Simples Aí Depois Vem Unidade De Milhar Dezena De milhar Centena De milhar Unidade Classe Das unidades De milhar E aqui Segue A mesma Representação Segue as Classes E as Ó Mas o que eu Quero saber Aí É que Daniel Ele apresentou Esse número Aqui Tem um A Pegou As Como é que chama As Os Aquinhos Que foi colocando Em cada um Por exemplo Esse número De mil E esse Quarenta Ele tem aqui Unidade Dezenas Dezenas Unidade De milhar Então Então aqui Eu tenho Zero Unidade Deixa eu fazer Aqui um Álvaro Mais Um Unidade Dezena Centena Unidade De milhar Aqui seria Dezenas De milhar De milhar De milhar Ele Ele Pegou Esse Númer Aqui Ele Foi Representar No A Pronto Como é que eu vou Representar Aqui ele tem Zero Unidade Então Aqui Nesse Dezenas De milhar Ele Não colocou Nenhuma Agolinha Agolinha Entendeu? Ele não colocou Nenhuma Agolinha Por que? Porque A zero Unidade Aí ele Vem pra Aqui Ele tem Quantas Dezenas Quatro Dezenas Então Aqui Na Dezena Ele Queria Botar Quatro Agolinhas Aí ele Veio Pra Centenas Então Esse Númer Tem Quantas Centenas Cinco Ele Vem pra Cá Quatro E o Dado Centenas Colocou Cinco Agolinha E por Únimo Unidade De milhar Que ele Tem Uma Ele Vem pra Cá E Colocou Uma Então Qual É o Álvaro Que ele Representou Certamente Esse Número Aqui Zero Unidade Quatro Dezenas Cinco Centenas E Uma Unidade Milhar O Álvaro A B C Ou D Eu C C C C C C C E Luísa Na Nil 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 Então, depois que a prova desenhou aqui, o ar, fica muito difícil, não, se você quiser adquirir água com a leite, então, todo mundo ali que tem água com a leite, a rever, a ver aqui é o ar, você tá com quatro, a colunha, aqui eu tenho zero de unidade, presta atenção, zero de unidade, ficando aqui na unidade, eu não posso botar nenhuma argolinha, então o único hábito que nas unidades vai ser argolinha, é o da letra C, que é Maria Eduarda, Henriane, Cléber, São Cristiano, David, Cristiano, CCC, CCC, muito bem, se fosse essa prova, eu já tava aí pra ser desempacada, viu, porque, Heloísa, Yasmin, Oliveira Santos, Gabriela, letra C, muito bem, a resposta certa é o ar, da letra C. A questão 5, a linda também é sobre decomposição e composição. Observe lá a questão, o senhor Telmo tem um hobby de colecionar camisas de clube de futebol do Brasil, no momento, consta na coleção dele, mil duzentos e trinta camisas. Esse número é composto de quê? Como é que tá sendo composto esse número aqui, ó? Ele tem mil duzentos e trinta camisas. E aí, na resposta, esse número é composto, composto, a composição dele. Na letrada, ele quer uma unidade de milhar, duas dezenas e trinta unidades. Lembrando, ó, unidade, dezena, centena, unidade de milhar. Se eu tenho aqui uma unidade zero, dezena, três. Três dezenas, uma dezena vale dez. Se eu tenho três dezenas, então aqui eu vou ter trinta, trinta unidades. Centenas, centenas vale cem. Então, como a centena vale cem, eu tenho duas centenas aqui. Então, eu teria aqui, por exemplo, que unidade de milhar vale mil, que eu tenho um número que eu fico mil. Lá, se tá dizendo que a letrada, se eu quero um número, uma unidade de milhar, aqui nós temos uma unidade de milhar. Tá dizendo que é duas dezenas. Duas dezenas? Não. Aqui, lá na letrada, a gente vai eliminando. A letra A não cita centenas, mas esse número tem centenas. Então, já vou eliminar a letra A. E ninguém vai eliminando a letra A, A ainda é B. Vamos pra B. A B diz, uma unidade de milhar, duzentos e trinta unidades. Duas de trinta unidades? Ah, não seria duzentos e trinta unidades? Não. Unidades a pior, zero. Depois vem treme dezenas. Duas centenas. E a letra B também? Não é. Michelle Santos. Jaquita é óbvio. Muito bem, Michelle. Mayara, letra D. Paulinha. Proidenia. Ah, você falou assim, não é a minha, é da Proidenia. Júlia, Cristiano, B, 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 B. Pimentel. Questão cinco, letra A. É a letra A, questão cinco. Não é na direita, já eliminou a letra A. A B também já eliminou, porque uma unidade de milhar está certa. Mas duzentos e trinta unidades não está. O aparelho vai ser uma unidade de milhar, confere, uma unidade de milhar aqui. Duas centenas, confere, ok, duas centenas aqui. Três dezenas, confere também aqui. Então, aqui quando fizeram unidades, não precisa falar as unidades. A letra D diz, uma unidade de milhar, você explica as unidades, de novo, repetindo. Então, nem a B, a C, a L, e 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 a L. A resposta correta é a letra A, com todo mundo pulando ali, ó. Todo mundo, tudo na letra C. Muito bem, David, Fernando, Jair Manson, Islany, Lucilene. Todo muito, muito, muito bem, Azul. Tudo na letra C. Então, de parabéns. A questão seis também continuou ainda com a questão de composição e decomposição. Só que é diferente agora. A professora de João. A professora Rosana, a professora de João. Eu vou jogar a professora de João. João Pedro. A professora de João, ele pediu para ele decompor um número que ele fez da seguinte forma. Ela deu um número lá e disse, João, decompô é esse número. Olha o que o João fez. João botou quatro vezes mil, mais três vezes dez, e mais cinco vezes um. Ele botou dessa forma. Qual foi o número que ela pediu para ele decompor? Já que ele fez dessa forma. Ele fez quatro vezes mil, mais três vezes dez, mais cinco vezes cinco. Qual foi o número que a própria pediu para a João decompor? Foi a letra A, número quatro mil e trinta e cinco. B, quatro mil e trezentos e cinco. C, cinco mil e trinta e quatro. Ou letra D, cinco mil e trezentos e quatro. Qual foi o número que a própria pediu para a João decompor? Vamos lá. Próximo, mas eu vou descobrir. Primeiro eu vou fazendo aqui a pontinha. Se eu tenho quatro vezes mil, quatro vezes mil vai dar quatro mil. Mas, se eu tenho três vezes dez, três vezes dez vai dar? Então, olha aí, na letra B, na letra B, letra B, João acabou. João ok? Pronto. Letra A, eu vou colocar a letra A, tem jeito na letra C, acho que tá meio confundo aí, viu? Mas, vamos lá. É só a gente resolver primeiro, ó. Quatro vezes mil vai dar, se eu tenho quatro vezes mil, 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 vai dar quatro mil. Mas, três vezes dez, 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 vai dar trinta. Mas, cinco vezes um, cinco. Só eu juntar agora. Quatro mil mais trinta mais cinco vai dar? Quatro mil e trinta e cinco. Então, qual é a resposta que tá lá escrito? Quatro mil e trinta e cinco. Quatro mil e trinta e cinco. Qual é a letra que está com esse número? Quatro mil e trinta e cinco. Que é a letra D. A letra D, gente. Ó, a letra D e a C, a gente já teria que eliminar. Por quê, Pró? Porque aqui, ó, o primeiro número, tá a mirar? É quatro mil. Lá tá cinco. Na C e na D, tem cinco. Então, a gente já elimina. Não é essa. A gente ia ficar entre a A e a B. E aí, a gente ia descobrir qual é. Se era A e a B, porque são parecidas. Quatro mil e trinta e cinco. Quatro mil e trinta e cinco. Eles são muito parecidos. Mas, agora, a gente resolveu. Quatro vezes mil, quatro mil. Mais três vezes dez, trinta. Mais cinco vezes um, cinco. Quatro mil, mais trinta, mais cinco. Quatro mil e trinta e cinco. Como é que se escreve quatro mil e trinta e cinco, Pró? Quatro, zero, três, cinco. Então, a resposta correta é a letra A. A, 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 A. Quem já se casca, como é a esposa? Deide. Deide, você, Deide. Que bom que tá participando aí. Proceto, sei lá, dá o nome do Deide. Questão sete. Vamos lá pro Rio de Janeiro. Na questão sete. O nu, o Cristo Redentor, que fica lá no Rio de Janeiro, a estátua do Cristo Redentor, é o monumento localizado na cidade do Rio de Janeiro. Então, tá aí o Cristo. O número que representa o ano que ele foi inaugurado, pode ser decomposto em, ó, o número do ano em que o Cristo Redentor foi inaugurado. Vai decomposto da seguinte forma, ó. Uma vez mil, mais nove, vezes cem, mais três, vezes dez, e mais um. Qual é o número, eu juntando, eu compondo, vai, qual mais um é o meu? Uma vez mil, mais nove, vezes cem, mais três, vezes dez, e mais um. Uma vez mil, vai dar mil. Mais nove, vezes cem. Nove, vezes cem, eu vou botar. Já estão olhando essa luz, não. Que página? Não, não, não é na página, a Prō não está trabalhando um livro lá e recitando, viu? Eu preferi pegar questões diferentes pra resolver, não as questões do livro que vocês têm, ok? Tem A, vamos lá. Eloísa, Vitor, Conte-meia disse que é o letrêtre A. Irlanda, diz que é A, Clebson, A, Almeida, diz que é A, Rihanna, Doutor de Metel, também, Slene, diz que é a letra A, Slene é a Lorena, não sei. Tem Riane, não tem Riane, A, então vamos lá, seguiram, mil vezes, uma vezes mil vai dar mil, nove vezes cem vai dar novecentos, mais três vezes dez, trinta, e mais um, eu fiz a publicação, eu vou fazer a sua prova, qual número que eu vou ocupou, mil mais novecentos mais trinta mais um, ficou fácil? Qual é o número agora? Mil novecentos trinta e um foi o ano em que o Cristo reeditou, foi inaugurado, em mil novecentos, tem tempo, hein? Muito tempo que tem essa estátua do livro dele, em mil novecentos e trinta e um, está quase fazendo um século, pertinho de fazer um século já. Quem saberia quantos anos faz, de mil novecentos e trinta e um para dois mil e vinte e um? Então, quem colocou a letra A, com certeza, acertou, David, David Cordeiro, acertou de novo, Jefferson, acertou, Fernando, tem mais, Nicola, Samir, eu estou sentindo falta de quem aí, sabe? E aí, eu estou, disse que ia assistir, todos os outros, ela não está aí não. Henryane, Elva, acertou também, acertei, Xande, Lucilene, Cristiane, todas, é esse que vai acertar, eu vou colocar o nome da A. Muito bem. Vamos agora para a questão 8. O professor de matemática lá, o professor Edson, viu? O professor Edson que acabou pediu essa. Está para a professora Ana. O professor de matemática escreveu lá no quadro essa seguinte expressão. Ó, o professor de matemática escreveu 3 vezes 1.000, mais 6 vezes 10, né, então 100, mais 2 vezes 10, e mais 1 vezes 5. Pressão, gente, é o que a gente precisa resolver aqui. Ó, eu estou trabalhando no quinto ano agora. Não, eu vou dar uma possibilidade com pressão, como é que é, ó. Nessa expressão aqui eu tenho duas operações diferentes. Eu tenho a multiplicação, vezes aqui, e tenho a adição, que é a de ação. O que é que eu resolvo primeiro, Paulo? Sempre numa expressão que tiver mais de uma operação, das quatro, você vai resolver primeiro a multiplicação e a divisão, para depois resolver a adição e a subtração. Vamos lá. Então, eu tenho aqui 3 vezes 1.000, mais 6 vezes 100, mais 2 vezes 10, e mais 1 vezes 5, eu vou resolver a primeira multiplicação. Então, eu vou 3 vezes 1.000, 1.000, 1.000 e 1.000 vai dar 3.000. Mais 6 vezes 100, 6 vezes 6, 100, 100, 100, 100, 100 vai dar 600. Mais 2 vezes 10, mais 2 vezes 10, 2 vezes 10, 10, 10, vai dar 20. E mais 1 vez 5, 5. Aí, agora eu vou descobrir qual foi o Rafael que respondeu a expressão, qual foi o resultado encontrado por Rafael, se está corretamente, igual. Davi, 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 Davi é um gênio, viu? Já fez, Davi. Já fez a operação toda e deu o resultado de? Davi disse que é 3.125. Será que é, Davi? Vamos lá ver se Davi aceitou mesmo. Davi parece que ele é extraordinário. Já fez a operação todinha, já fez a expressão, já resolveu, já deu a resposta. Então, vamos ver se Davi aceitou. Fez igual a o Rafael lá também, da parte do computador. Então, primeiro eu resolvi as multiplicações. Agora, eu vou resolver as adições para chegar ao número. Se eu tenho 3.000, mais 6.600, mais 2, mais 5, já está bem caro. Só muita gente que ele vai crescer, né, Davi? 6, 6, 6, 6, 6, 7. Davi também disse que é 3.265. Davi é muito ruim. Maria Eduardo disse que ela é pra você. Larissa, escola primeiro grau, Maria Lídia. Oi! Maria Lídia, ela é assim, Luana, né? É! Que me dá pra cá, cara. Quatro cá, cara, como você tá assistindo. Oi? Muito bem, parabéns! A letra C, tem muito jeito que ela é que o seu cara, já deu, Luana, de Candel. O professor do Candel, que tá assistindo aí. Alguém de outros municípios, coloca aí a escola. Descubri lá no Maria Lídia, que estão assistindo. Dá pra cá. A procura também tá lá dando aula de vocês, do Saeg, né? Muito bem. Proideia, da Cristiane também. Alessandra Ciro Santos de Antônio Pimentel. Ali pra C. É interessante colocar as escolas. Até mesmo porque, quando for ter um empate, já saber quem foi que mais participou aí pra colocar pra uma questão dos empate dos prêmios, viu? Então, um beijo muito grande pra colocar na lavanda do Maria Lídia. Vamos lá! Chegar na resposta do Rafael. Beijo, já botou lá. Com 3.625. Então, quem botou a aula pra C, com certeza, acertou. Preenchem a frequência também aí, que é muito importante vocês preencherem a frequência aí. Tá voltando. Viranil, aceitou o pro. Júlia. Muito importante vocês preencherem a frequência, viu? Eu vou dividir o que é a matemática. Ok? Eu vou dividir o que é a matemática. Também, então. Gosto muito de matemática. Embora seja dos portugueses, eu gosto da matemática. Deixa eu ver algumas pessoas dentro da escola, eu já não vi. A professora vai dentro da escola, você fala, ei, eu tenho coração pra essa proibênia. Eita, que... Muita coração pra ela. É muito, é muito querida, viu, proibênia. Miguel Arcan... Não, Miguel de Araújo Moura, da Escola do Meipel, também. Marcelo Oliveira, da Escola do Meipel. Eita, a Escola do Meipel. É uma mãe que tá proibênia, essa escola? É a professora do Meipel? Eu sei. Ok? Tá muito solicitada. Acertei. Pauline, assim, eu não sei que era a mãe, mas ela tá proibênia também. Então, quem falou pra você, com certeza aceitou. Vamos lá, continuando. Vamos pra descritor 17 agora. Aonde essa escola vai lá é? Um lugar, um lugar também que você quer atingir, né? A matemática também. Muita gente gosta de matemática. A minha bola é matemática. Matemática é bom demais. Vamos lá. Discritor 17, o que é que ele quer que vocês saibam? Ele quer que vocês calculem o resultado de uma adição ou substituição de números naturais. Essa é a moleza. Essa não precisava nem chão de apela. Eita, que coração. Deixa eu te apoio bem, né? Mas não tá me lembrando, coraçãozinho. Olha, o Meipel, Lima. De onde é essa escola, o Meipel, João e Duda? Me diz aí, meu Guel, que fica. Escola Gabriel Arcanjo. Muito bem. Teu, o Meipel, o Meipel, tá com o pé ótimo. Partando pra ver, isso é isso mesmo. Vamos pra questão nova. E a gente vai falar sobre a adição e substituição de números naturais. Líria somou a pontuação que ela surgiu na realização de três testes. Essa vai ser, pode ser, a ação que vocês vão fazer, a que vocês vão ter que somar. O que é que vocês acertaram no chat, quem mais participou, vai ter uma pontuação do chat, do simulado, né? Mas a aula do simulado é os dois, né? Presencial e o online, né? Presencial e online. Quem não participou do simulado online, vai entrar na professora, vai participar, vai fazer, viu? E quem não tem a equipe de acesso, participou no virtual. Mas vai ter o impresso também, lá na escola presencial. Todos os alunos que ficam, vão pra lá. Candeal, Bahia, muito bem. A professora Iberia tá falando, tá bem. A professora Iberia. Então, vamos lá pra questão 8. A professora Iberia, a professora Iberia, a professora Iberia, a professora Iberia pra todos os alunos, todos os funcionários da escola. Pra usar a professora Iberia, muito bem. A questão 9, quem já tem a resposta aí? Olá, a professora Iberia somou a pontuação, que ela fez uns três testes. No primeiro teste, ela fez a pontuação de 375 pontos. No segundo teste, ela fez uma pontuação de 1.005. E no segundo teste, ela fez uma pontuação de 263 pontos. Como é que a não saber a pontuação geral Iberia? Como é que Iberia fez esse cálculo pra saber quantos pontos ela fez ao todo? Qual foi o resultado dessa adição? Todo mundo aí bombando naquela C, 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 D, 1.005 de 3, já não já ficou ali? Vamos ver, vamos somar. Irmã Fred Barbosa. Esses alunos lá que tem outra arrasam. Isso mesmo, maravilha aí. Qual é que a dele tá aparecendo? Arrasam esses alunos. Os meus também lá do Comé arrasam. Os meus alunos lá do Comé também são... Vamos lá, né, como foi que Iberia solou. Ela juntou as três pontuações pra dar o resultado geral da pontuação dela. Então, se ela tem aqui 5 mais 5 mais 3, vai formar 5 mais 5, 10, mais 3, 13. Eu vou colocar o 3 e vou lá subir o 1 pra cá. E aí, o 1 eu vou juntar com o resto da aplicação das linhas agora. 1 mais 7, 8. 1 mais 6. 8 mais 6 vai dar 8, 14. Vou colocar o 4 e vou subir o 1 pra cá. 1 mais 3, 4. Mais 2, 6. E o 1 que tá sozinho, ele vai ter que ver C. Então, o resultado da população de Lía foi 1.643. Alguém vai ter botado lá essa resposta. Vamos ver quem foi que acertou lá. Se aqui é B, 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 B. 1.643, não, tá não, 3.675. Ó, pra dar 3 mil, teria que ter pelo menos 1.000, 1.000, 1.000, só tem 1.000, só. Ó, a prostituição, tem 1.000. Pra dar 3.000, teria que ter pelo menos 3.000, 3 vezes 1.000 aqui, não tem, 3 vezes 1.000. Então, a resposta certa, batatinha frita, 1, 2, 3. 1.643, então a resposta certa seria a letra B, ok? A maioria acertou aí a letra B, é só prestar atenção na soma. Rodrigo, eu já acertei, muito bem, eu digo, eu vou te botar mais. Clércio, Brenda, Assultor, Ná, Brenda não é, eu vou coletar C, não é a letra C a resposta, eu vou coletar B, 1.643. Outra aí pra vocês acertarem aí, a questão 10, resolva a operação abaixo. Essa também é moleza, ó, 2.523, esse tracinho aqui, tá dizendo que a operação é o quê? Tirar, diminuir, então, subtração, 2.523 menos 1.465. Tá aí, sim. Vamos ver quem acerta é essa? Deixa eu ver se a minha gente lá pra fazer uma resposta. Yasmin, estou o quê? Tó, ti, ti, ti? Qual é o resultado dessa operação? Letra A, 1.058, 1.142, 1.158 ou 1.168? Qual é a resposta correta? Primeiro aqui, a operação e a subtração, a gente fica prestar atenção no ato. Quando a gente for resolver com a questão de dar subtração, a gente vai pegar emprestado, né? Eu sei que a maioria lançada, como é que faz a pele emprestada, a maioria que ela não tem ali, muita letra A, letra B, letra C, 1.158, eu acho que tá meio, ainda, letra D, aquela letra D. Mas tá meio confuso, tá? Subtração, mas vamos lá. Eu tenho 2.153 e vou tirar 1.465 e vou ver quanto é que vai sobrar pra mim. Começando, lembre-se que ela vai me emprestar. Eu tenho 3 aqui. Nesse 3 eu posso tirar 5? Como é que eu tenho 3 e eu vou tirar 5? Eu posso tirar 3 de 5? Não, eu não vou poder tirar. E aí agora, como é que eu faço? Vou ter que pegar emprestado na frente da dezena. Então, eu tenho aqui 2 dezenas, eu pego uma dezena emprestada aqui, aqui vai ficar 1. E aqui vem 1 pra cá. Se eu pego uma dezena com mais 3 unidades, vai ficar 13. Ah, e agora sim, eu posso pegar 13 e tirar 5. Se eu tenho 13 e viro 5, vai ficar quanto? 13 e tirar 5. Vamos lá, como é que faz? 13 menos 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13. Então, sobraram? O quê? 8. Aqui ficou uma dezena. Eu posso tirar uma dezena de 6? Se eu tenho uma dezena pra tirar 6, não posso. Tô. E agora, pronto. Vou prestar de novo, lá na frente da dezena. Eu tenho 5 aqui, aqui eu vou botar, botar 1 que vai ficar 11 e aqui vai ficar 4. Agora, eu tenho 11, posso tirar 6. Se eu tenho 11 e tiro 6, vai ficar 5. Olha, eu posso tirar quase aparecendo lá. Tem duas letras que tem uns 50 anos no final. A letra, primeiro não pode ser AB, nem pode ser AB. AB e AB a gente já eliminou. Ou é A ou é A C. Então, vamos continuar. O próximo já vai desenhar aqui, ó. Eu tenho 4. Eu tiro 4. Posso? Claro que eu posso. Se eu tenho 4, tiro 4. Vai ficar o quê? Todo mundo já tá jogando lá na letra B. A B a gente já eliminou. A é A B e A B não pode ser mais. Porque aqui é o final de 38. Lá, na B é 42 e na D é 42. Então, não pode ser nem A B e a B. A gente tá entre A e A C. Então, vamos lá. O próximo número agora que a gente pode diminuir, a gente vai saber qual é. Se eu tenho 4, tiro 4. Vai ficar quanto o problema? Tem 4, tirou 4, acabou. Ficou, vai nada. Zero. E aí, se eu troco 2, eu tiro 1, vai ficar 1. Olha a resposta, qual foi? Letra. Muita gente já tinha botado lá no início. Foi, havia abriu, que ela no início tinha colocado já a resposta. Já tinha feito há pouco, já. Acho que não foi, não sei se foi nida. Já tinha acertado, já tinha botado que era 1.058. Ela nem botou a letra, ela botou o resto. Sabe? 1.058. Isso mesmo. Então, com certeza, a letra A. A gente pode botar a letra C lá. Não é a letra C, é a letra A. A letra C tá lá, 1.158. É 1.058. Ok? Então, a célula de célula letra A, isso. Continuando, agora vamos para a questão 11. Também, falar operações. Vejam só. A figura aí, ela mostra o número de livros vendido por uma editora no mês de janeiro do ano passado. A editora vendeu essa quantidade de livros, esses de livros aí, em janeiro do ano passado. Vamos lá, Vinha, aí. Pé de lá, lá, caderno, folha, você está vendo aí, as contas vão ser acertadas. Questão 11. E a Vinha tá botando lá, como diz que é a letra A. Eloísa diz que é a letra A. Já fez, Eloísa? Batatinho, dois, três. Bora, Xande, acertei, mas não falaram meu nome. Ô, Leine, eu sei que você acertou. Dei, da gente, a gente quer ver a letra A. Ô, Leine, fale agora. Ô, Leine, mostra qual vai ser a resposta da questão 11, que fala seu nome. Selva tá dizendo, Maiara, aliás, tá dizendo que é a letra A. Jane, tá dizendo que é a letra C. Tem gente dizendo que é a letra A, a letra C. Marcelo diz que é a letra A, de outro diz que é a letra A. Vamos ver. Quantos livros foram vendidos pela editora nesse mês? Ó, essa conta aí é um pouco grande, ela demora para a gente fazer. Porque ela ganhou esse outro lado de livro. Ela vendeu de ciências, foi vendido de R$ 31.746. De estudos sociais, R$ 21.164. Matemática, olha, matemática, R$ 43.946. É um número, muitos números para estudar, viu? Língua portuguesa... Ah, ciências, foi R$ 31.746, né? O Di, no social, R$ 21.164. Matemática, R$ 43.946. Ih, língua portuguesa, que foi o mais, já! O meu fudeu é tratando, deu, hein? R$ 75.934. É muito número para a gente chamar, gente. Mas vamos lá. Eita, essa questão que vai estar na prova já é explicado. Muita gente dizendo aí que é o quê? Fácil? Acha fácil, Xande? Vamos lá, Xande, ver se é fácil. Iazmim, estou calculando. Iazmim, está calculando em quê? Está calculando em não, 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 Iazmim? Vamos lá, viu? Arthur diz que é a letra A. Língua diz que é R$ 16.200. Não, R$ 16.000. R$ 162.800. Língua, ela botou o resultado lá. R$ 168.000. A Língua diz que ela botou o resultado. Não é a letra doutora, ela botou já o resultado. Tá, tem muito gente com a letra A, a B, vamos lá, tem mais, letra B, tem muito gente A e B, A e B, vamos lá. Ó, aí você quer a letra B. A letra D a gente já elimina. Por que, Clóvis, elimina a letra D? Porque a letra D tem o resultado só no livro de português, a quantidade de português só. Então, ele quer saber a quantidade toda, geral, ele não quer saber se ela é em português. Quer saber de todos os livros que foram vendidos. E lá a letra D só dá a letra D em português. Mas você já tira a letra D daí. A letra D não é. Vamos para a próxima. A letra A, B e C. Então, começando aqui a somar esses números, ó. Olha, essa é de 6, 4, 6, 4. Tá certinho. 6 mais 4, 10. 6 mais 4, 10. E vai dar 20. 0 vai subir o 2. 4. Então, olha, eu faço uma somante só no primeiro número que já achei a resposta. Se vocês fossem atento, ó. Achando só no primeiro número que já achei a resposta, qual é? A gente quer letra A, 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 Nicolás, C. A gente quer ler a letra A, A, I, A, I, Levi, Luísa. A letra A, já tem gente lá na letra B. A gente quer A e B. Só pela primeira soma aqui, ó. A primeira da unidade. Já percebi, já achei a resposta. Se eu a invinei a letra D, vamos para frente. Então, somei aqui, 6 mais 4, 6 mais 4, deu 20, subi 12. 12 mais 4, 6, 6 mais 6, 12, 12 mais 5, 17, 17 mais 3, 20. 0, subiu 2, de novo para cá. 7 mais 2, 9, mais 1, 10, 19, 28. Botou 8, subiu 2. A resposta já está aqui bem na cara. Quem foi que mandou a primeira resposta lá? Ida, acho que foi aquele azul, hein? Eu acho que foi aquele azul que mandou a primeira resposta. Ah, foi Lívia, não foi? Acho que foi. 2 mais 1, 3 mais 1, 4, 7, 12, subiu? 1, 4, 6, 10, 16, ó. Acertou alguém, vou dar essa resposta logo no início lá, que está feito. Eu espero que não tenha feito naquela tua dúvida. Mas a quantidade de livros que foi vendido, 162 mil livros e 800 livros. No mês de janeiro, todos os livros que essa biblioteca, a acertora, vendendo. Então, quem colocou a letra B, acertou. Tem muita gente aí na A, na A, mas não é a A, viu? É a letra B. Eu falei errado a letra B, confundi. Oi, Davi. Não. Vou ter olho para o Davi nisso. E Luís, a letra B agora. Luís, a Ana, disse que era a letra B. A escola municipal está com Teó, com Teó, com Teó, com Teó e Benha. Então, pronto. Essa questão hoje a foi aceitou. Quem botou a letra B. Vamos lá. Continuando agora com a questão 12. A questão 12 eu vou ter que enxergar muito tarde. A questão 12, a gente vai trabalhar com o escritor 18, que diz o seguinte. O escritor 18 quer em vocês que você calcura o resultado de uma multiplicação ou divisão dos números naturais. Então, a gente agora vai participar, multiplicar e divisão, que é o escritor 18. Multiplicação e dividão, já vindo já no final da segunda unidade. Questão 12. Miriam resolveu a multiplicação abaixo, mas apagou o resultado. Então, observe. Ela resolveu a multiplicação e apagou o resultado. Qual foi o resultado que Miriam achou aí? Ela multiplicou mil. Ela tinha 1.430. Seis vezes. Qual foi o resultado que ela achou? Já estão aí na letra B? Davi, que é o primeiro da escola. Maria Quitéria. Muito bem, Davi. Clébson disse que aceitou. Vê, que quer saber agora. Essa agora. A doze. Luzia Pachance, que é a letra B. Júlia, aceitou? Agora, Júlia? Não, estou lendo, Júlia. Vamos ver. Estou sem internet. Está caindo muito. Oh, Fabiano, que pena. Bora, internet. Fica quieta aí. Miriam disse que é doce. Miriam falou o quê? Outro resultado ali na passão, Miriam, eu não ouviu. 24 mil e oitenta. 24 mil e oitenta, a letra B. Isso que é 24 mil e oitenta, que é a letra B. Vamos ver. Né? Luzia Pachance diz que é a letra B. Estorna, Joaquinha. Paulinha diz que é a letra B. Paulina, Xande. Paulina e Caíca. Ah, Caíca que está com o Paulina, né? Isso, Caíca. Eu acho que foi Caíca. E a Azulia diz que é a letra D. Brenda diz que é a B. Tem gente dizendo que é a A. Vixe. Davi Cordeiro diz que é oito mil e oitenta. Oito mil e oitenta e oitenta. Ah, onde é que tem esse da letra A? Letra B. Vamos ver. Quem acertou aí? Vamos resolver e ver quem acertou. Esse número seis aqui na multiplicação, ele vai multiplicar todos os números de cima. aqui é a multiplicação por um número só. Mas, talvez, a gente vai ver por dois. A caixa três já tem por dois. Esse, essa é a faixa, essa multiplicação, porque é por um número só. Então, esse seis multiplica todos os números de cima. Seis vezes zero, qualquer número multiplicado por um vai ser o próprio número. Agora, qualquer número multiplicado por zero, sempre vai dar zero. Se eu multiplicar qualquer número por zero, vai ser zero. Então, seis vezes zero, zero. Já tem lá, pode ser a letra A, pode ser a B, pode ser a D. só não pode ser a C. Por que não pode ser a C? Pronto. Porque o primeiro número que deram no final foi zero. E lá, a letra C é seis. Então, a letra C não pode ser. Vamos para a próxima. C vezes três, seis vezes três, ou três vezes seis, tudo faz. É seis, seis, seis. Dá seis vezes três, dezoito. Vou botar o oito e vou subir um para quatro. Já tem a letra, já ou pode ser a A, ainda ou a B ou a C. Porque todo final tem oito, e a gente não pode ser o zero. Então, a gente vai continuar nessa. Não podemos eliminar isso, só a gente dá uma. Vamos continuar. Seis vezes quatro. Seis vezes quatro, 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 quatro. Quatro vai dar. Seis vezes quatro, vinte e quatro. O mais um que subiu daqui, vai ficar vinte e cinco. Então, o próximo número subiu do outro. O próximo número foi? É. Cinco. Agora a gente já tirou? Quase tudo. Já quase acertamos. Agora a letra C tá aí? B, 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 B. Tudo na B? B, 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 B. Nicolas, Giovanna, Marcelo, tudo na letra B. É. Tá fácil, né? Pareceu a pinta. Já eliminamos a A. Já eliminamos a C, e agora acabamos eliminando a D, então só sobrou uma letra de jeito, ó, aí seis vezes um, seis, com mais dois, oito, nós achamos a resposta. Oito mil, cinco mil e oito. Quando a gente vai fazendo, já vai começando a eliminar as nossas respostas, fica muito mais fácil. Então, a gente tem a dica pra vocês que não podem fazer as trocas. Vão resolvendo, já vão eliminando. As que não forem, já vai eliminando, já fica mais fácil de ver qual é a resposta certa. Continuando a questão três, agora é a multiplicação de novo. Só para essa questão treze, a multiplicação, agora é por dois números. Se por um número é bom, por dois é melhor ainda. O professor Marcos, professor de matemática Marcos, pediu que a turma digitasse na calculadora da conta. Ele disse, ó, digite aí, mil, quinze, quinze, dividido, ah, essa divisão, dividido por doze. Divisão. Precisa de simplificação. Por que? Divisão precisa de simplificação, não vou pegar a calculadora não. Vamos fazer no caderno, porque lá na prova não vai ter calculadora. A letra B, a letra B, a letra B, a letra B, a letra B. 128? Que questão é a prova? A questão treze. É a questão treze agora. A gente vê qual foi a calculadora que deu o resultado correto. Mil, quinze, e quinta e seis, dividido por doze. Como é que eu vou dividir isso? Pronto. Vamos ver que a letra B, isso tá assim, meio cafusa. É a questão treze, Armin. Júlio, Cristiano, você é todo Cristiano. Todo Cristiano. Questão treze, isso. E a, esquece aqui, 128? Isso, precisa da letra D. A, Caíte, diz que é a letra B. Lá, diz que é a letra B. Tem mais? Samira, diz que é a letra B. Caíte, diz que é 128. Na primeira calculadora, a letra A, a calculadora, a letra A, a letra 13, a B. 126, a C, 106, e a D, 128. Esses são os resultados que são nas calculadoras. Vocês vão conseguir ver aí, são os resultados que estão nas calculadoras. Qual foi a calculadora que estava no resultado certo? Vamos resolver a divisão? Para dividir, assim, vamos dividir, 15, eu pego os dois números aqui, eu não posso pegar um só, porque são dois, 15 dividido por 12, vai dar o quê? Como é que eu divido, pronto? Pego o número que eu multiplico por 12 e vai dar ou 15 ou próximo a 15. Não pode dar mais. Tem que ser ou o número que vai dar 15 ou o número próximo a 15. Qual o número que eu vou botar aqui? Eu vou multiplicar por 12 e que vai chegar ou a 15 ou a próxima 15. Então, o primeiro número que eu vou ter que usar aqui é só um. Porque se eu usar mais que um, vai dar duas, vezes o dois, vai dar 24, vai dar muito mais. Então, eu tenho que cortar um. Uma vezes 12 vai dar 12. Aí, vamos 12 aqui embaixo do 15 e vou diminuir. 15 menos 12 vai dar 3. Por quê? Pronto, 2 para 5, 3, não para mudar. O próximo número que eu tenho que baixar para poder dividir por 12 novamente é o 3. Vai ficar aqui, ó, 33 dividido por 12. Qual é o número que eu vou colocar aqui embaixo, multiplicar por 12 e vai dar 33 ou próximo. Só não pode dar a mais. Tem que dar ou o número igual ou próximo a esse. Vai ter 23. 23. Então, se eu voltar aqui uma vez 12 vai estar faltando muito ainda. Eu vou colocar 12. Duas vezes 12 vai dar 24. Está próximo, está longe. Vamos para o 3. Se eu voltar aqui 3 vezes 12, 3 vezes 12 dá 36. Então, passou. Então, não vai ser 3, vai ter que ser 2. Duas vezes 12, 12 e 12 dá 24. O que eu vou fazer? Diminuir aqui. 33 menos 24 vai dar quanto? Aqui é a questão de pegar emprestado, mas se você pode fazer também direto. Vai dar emprestado aqui 13 menos 4 vai dar 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 9. Aqui, como eu perdi emprestado aqui, ficou só 2, ficou 2, menos 2 dá 0. Então, sobrou 9 aqui. Vou baixar, agora, vamos para o número 6, 96. A resposta já está quase aqui, ó. Qual é? Está quase, mas tem, ó, a A já vai eliminar que deu 13. Aqui vai ter que mandar mais um número, então não é 13. a C aqui, o segundo número, é 2, aqui é 0, então já também já tira, ó. É festa de duas aqui, ou é 126, ou é 128. A maioria está na letra? Não. Tem gente ali na letra B também. B, também quer D, Clebson, Marcelo, e a gente quer letra B. A C aqui é a questão 6, Patrícia, letra B, porque a gente está na letra B. Vamos ver se é a B, olha aqui. Então, sobre o final, 26 agora, dividido para 12. Vamos botar, se eu botar 6, ou vai ser outro? Tem que ser um, dois, 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 ou seis, ou outro? Se eu botar 6 aqui, vai ficar, ó, 6 vezes 2, 6 vezes 2, 2 vezes 2, vai 1, dá 7. Está longe. Vamos ver? 7. Mas 7 não vai ser, porque ela só tem 7, e vocês vão com 8 mesmo. 8, 2 vezes 8, 16, vai 1, 8 vezes 1, 8, e 1, 9. Ó, 96. Certinho, nesse problema. Então, 1.536, dividido para 12, dá 128. Então, parabéns para que eu falei, para B, que é um 1. Muito bem, 8 vezes 2, 96. Olha, que eu falei, muito bem. Giovana, muito bem, 128. Funcionou. Reba! Muito, muito bem, Lucia, Lucileine, Lorena, 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 né? Caíque, também aceitou. Alguém, vai ter que ir para o trabalho que termina às 15. Vixe para termina às 15, eu não tenho que ir para as 15. Vamos para a questão 14. Questão 14. A professora Francisca, eu queria botar a professora Iden aí. A professora Francisca escreveu no quadro a operação e pediu para que os seus alunos resolvessem. Ela colocou 307 vezes 30. Qual foi o resultado? 307 vezes 30. Pedro foi o primeiro. Lorena e as minhas, quando a letra B lá, pode ser, vamos nos pontos estalhar, exatamente. Pedro foi o primeiro aluno a resolver e a acertar. Onde apresentou a seguinte resposta. Pedro disse que era qual a resposta correta? Letra A, 9.210. B, 9.221. C, 6.210. Ou D, 8.310. Tem muita gente na letra B, D, 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 D. Tem muita gente na letra D. Vamos lá resolver. 307 vezes 30. 30. O próprio nome da regulação, você não sabe não. multiplicação por dois números. Lembra que eu falei lá no início que ia ter um, multiplicação por dois números? Vamos lá. Pronto. Como é que eu faço a multiplicação por dois números? Primeiro número, ele multiplica todos os números de cima. Depois, o segundo número vai multiplicar todos os números de cima. E os resultados a gente vai somar. Só que tem uma coisa importante que vocês precisam saber. Ó, o zero, se eu multiplicar zero, qualquer número vai dar zero. Então, aqui vai ser zero vezes sete, zero. Zero vezes zero, zero. E zero vezes três, zero. Pronto. Multiplica o primeiro número, né? Vamos pro segundo. O segundo número tem que ter uma coisa importante, quando eu vou multiplicar. Esse primeiro número aqui, eu sempre vou botar um zero. Não vou botar o primeiro número de cá, tem que ser o zero. Aí, eu vou multiplicar. Três vezes sete, três vezes sete, 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 três vezes sete, vinte e um. Vamos botar um e subir um, dois. Três vezes zero, dá zero. Só que subiu dois, vai ter que ter dois. Aqui não subiu nada, porque não subiu. Três vezes três, nove. E agora, a própria que eu faço uma adição. vou formar o finalzinho da adição, faço o traço só. Zero, zero mais um, um, zero mais dois, dois, e o nove pra baixo. Faço sim. A resposta correta, nove mil, duzentos e dez. Então, aqui eu vou botar a letra A, ó. Acho que não tinha que fazer a letra B, eu vou botar a letra B, não é a letra B, a letra A. Nove mil, duzentos e dez. Show. Lembre só dessa ledinha, ó, quando eu vou multiplicar por dois números, o segundo número que eu vou multiplicar, eu sempre vou botar um zero abaixo do primeiro número. Dez e nove. Resolver o problema com números naturais envolvendo diferentes significados de adição e simplificação. Quintar, alteração de um estado inicial quando o filho negativo. Aí a questão disso é quinze. Cláudio foi a uma rocha de roupas e comprou uma camisa, uma blusa, uma calça. Observe o preço abaixo de cada roupa que ele comprou. Ele comprou uma camisa de quinze reais, comprou uma, uma outra camisa de vinte e comprou uma calça de cinquenta e cinco reais. Qual foi o valor dessa compra de cláudio? O quanto foi que o Cláudio pagou por essas roupas? Vamos lá. Quinze mais vinte mais cinquenta e cinco. Zero, zero. Cinco mais zero mais cinco dá dez. Só vi um. Um mais um, dois, dois mais dois, quatro, quatro mais cinco. Pagou o ano? Trinta e cinco, setenta, setenta e cinco. Ah, já vou ter a resposta. Eu não vou botar, deixa eu responder. Eu venho aqui, quem citou? Que é a D, 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 D. Não, Pró. É a questão 15, Anu. Isso, a questão 15. Tá apagando a resposta aqui. Qual a letra? Noveito, será noveito, dá vinte. Letra D, letra D. Olha, vou ter a resposta que você me fizer. Mas eu já tenho feito, já. tenho certeza que você vai me pegar conta já. A letra A, a letra A foi o preço só, quase, da camisa. A letra A não se quer quinta e cinco, a gente já ia eliminando, quinta e cinco não, Quinta e cinco é só abrir uma camisa. Questão 16. Um restaurante na praia, do Prato, para a gente fala, durante a temporada do mês de julho, de 2013, comprou 200 quilos de arroz, 300 quilos de peixe, 150 quilos de tomate, 50 quilos de farinha, dos quais, desses quais, venderam 180 quilos de arroz, 300 quilos de peixe, 100 quilos de tomate, 45 quilos de farinha. Eles compraram a quantidade, depois venderam. O que é isso? Restaram, sem vender, o total de quantos quilos ao total. Essa questão, a gente precisa fazer duas coisas. Primeiro, somar tudo o que comprou, depois, subtrair tudo o que foi vendido. Então, se ele comprou 200 quilos de arroz, 300 de peixe, 150 de tomate, 50 de farinha. Aqui, a quantidade que ele comprou, a gente vai tomar essa quantidade, ela vai diminuir o que ele vender. Mas a gente precisa também somar o que foi vendido. Aí, 200, vai trazer 500, mais 150, 650, mais 50, 700. 700 quilos foi cobrado. Agora, vamos somar o que vendeu para depois a gente subtrair. Vendeu 180 de arroz, os 300 de peixe foram vendidos, 100 de tomate e 45 de farinha. Dessa quantidade que eles compraram com 700, você vai entender isso aqui. Então, vamos somar o que eles venderam para depois diminuir. 0,5, 8, 0, 0,4, 12, 2, 0,6. Venderam 600 e 25. Compraram 700 e venderam 600 e 25. Quanto é que sobrou? 1,325, 700, 325 ou 75 que sobrou? A lista da cara resposta, né, para os digitais? Essa questão, a complexidade dela é a seguinte, é que você vai ter que somar primeiro o que foi comprado, é a questão de observar a leitura do que está pedindo na questão. Vai somar o que foi comprado, que foi o que foi comprado, vai somar o que vendeu, o que foi vendido, e depois vai diminuir. se ele comprou 700, vendeu 600, 625, quanto é que ficou sem vender? Deixa eu ver ali as respostas. Ficou 90, não tem nem 90 aqui no lado, ele é uma resposta por 90. É, 90 foi na tariola. ficou 1.325, não chegou nem comprou 1.325, a letra A não pode ser, não chegou nem comprou 1.325. Dá 1.775, 700 foi a quantidade que comprou, então a letra B também não pode ser, 6.625 foi a que vendeu, então não pode, está pensando que uma coisa que sobrou. Então, se tirou a letra A, que não dá 1.325, que é 1.325, se tirou a letra B, que foi a quantidade que comprou, e se tirou a letra C, que foi a quantidade que vendeu, só sobrou uma letra, gente. 75. Porque 700 menos 625 vai dar 75. Questão agora, descrito ouvinte, resolver o problema com números naturais envolvendo diferente significado da multiplicação e divisão, multiplicação comparativa e deve proporcionalidade. Observe abaixo os três pares de tênis, três e três pares de meias que Mariana comprou. Mariana comprou três pares de tênis e três pares de meias. O que é que está querendo saber? Quantas combinações diferentes ela poderá fazer ao usar cada par de tênis ou cada par de meias? Quais são as combinações que Mariana pode fazer? Qual pênis, qual meia ela pode usar com o pênis? Quantas combinações ela precisa fazer e ela pode fazer? Ela é três pares de tênis pode fazer? A B6, A C9 e a D12. Pronto, como é que eu resolvi isso? É, sobraram 75, eu vou na outra lá. 75, isso. Não foi não, Joana, 700, 700, que ela comprou. Agora, a gente está na questão 17. Para a gente saber quantas combinações Mariana pode fazer os três pares de tênis que ela comprou e com os três pares de meia. Pronto, como é que eu vou resolver isso? Se está dizendo lá o que eu estou fazendo que eu vou precisar usar uma multiplicação. Então, é a única que a gente vai dizer para você, Brenda, disse que é 75, já foi, já disse, vira, disse que é 9, muito bem, Pronto, até que você não estava mais aí, Pronto. Calma aí, meu Deus, não está querendo nada, meu Deus, calma, meu Deus, está querendo terminar, vai estar me manifestando. Então, ela tem três pares de tênis e três pares de meia. Qual a combinação que ela pode fazer? É uma multiplicação simples, o regno é três, três vezes, porque ela pode botar, o primeiro par de tênis com o primeiro par de meia, o primeiro par de tênis com o segundo e com o terceiro. O segundo par pode botar com o primeiro e com o segundo e com o terceiro. Então, eu só vou multiplicar três vezes três. O que vai dar três vezes três? Três vezes três vai dar seis. Outro. Seis não. Nove. Três vezes três vai dar nove. Isso, pedido para o final nove. Heloísa diz que a letra C. Isso, Heloísa. Alguém diz que a letra B. E a língua colocou nove. Isso. E a diz que a letra C. Rosiane também diz que a letra C. Não é a página, viu, Ian? É a questão agora dezessete. Não sabe, você era só as questões que não está no único, não, viu? Muito. Diz que é nove. Muito bem. Por que nove? Três vezes três vai dar nove. Exatamente. Isso mesmo. Questão dezoito. Diz que se tornei um, identificar diferentes representações do mesmo número racional. Aí agora a gente vai lá os meninos lá do quinto ano do Tomé, que estamos vendo lá agora, começando essa semana. Tração. Preste atenção aí. Questão dezoito. O quadrado abaixo foi dividido em oito partes iguais. Qual a fração correspondente ao número de partes colorosas de cinza em relação ao total? Esse quadrado foi dividido em oito pedaços. Quem gosta de pizza aí tem uma semelhança da pizza. A pizza sempre vem dividida em fatias. Então, esse quadrado foi dividido em oito pedaços. Era um ponto e ele foi dividido em oito. Desses oito pedaços foram puxados esse daqui. Qual é a fração que está representando esse pedaço? Pronto. A fração é composta de dois números que fica na parte de cima e embaixo. O que fica em cima é chamado de numerador. O que fica na parte de cima. Tá logo, né? O que fica na parte de cima numerador e embaixo denominador. Numerador e denominador. Essas são a letra que vai dar a fração. O número que fica em cima numerador e embaixo denominador. O denominador, que é o número que fica embaixo, é a quantidade que foi dividida. então, aqui está dizendo que foi dividido em partes iguais. Foi dividido em quantas? Oito. Oito partes. O numerador é quantas eu pego, quantas eu pintei. Eu pintei quantas partes aqui? Pintei duas partes. Então, qual é a fração que vai representar essa figura aqui, essa fração? Qual é a fração lá? A letra A, um oitavo? letra B, dois oitavos? Letra C, dois sextos? Ou letra D, dois quartos? Se eu disse que o número que fica em numerador é a parte que eu pinto e o denominador é a parte que foi dividida, então, ficou fácil. Se o quadrado foi dividido em oito, o oito vai ficar embaixo. Eu peguei quantas partes? Eu pintei quantas partes? Uma, duas. Então, o número que vai ficar em cima é a parte que eu pintei. Então, vai ficar o quê? Dois oitavos. Pessoal, que está lá no doutor médio, é onde? O doutor dá dois oitavos, letra C, arruma letra C. Muito bem. Muita gente botando a letra B ali, letra B, chamando a letra C. Não é chamando a letra C. A letra C tem dois sextos, aqui foram divididos em oito. o número que vai ficar embaixo é a quantidade que foi dividida. Ok? Dois oitavos, letra B, aí, Caípe, Via, Jé, eu sou iranido, letra B. Muito bem, Pró, a gente está estudando isso agora pra ação, não é isso? Muito bem. Questão dezenove. A distância entre a casa de Rita e a escola que ela estuda é de dois quilômetros. Então, da casa de Rita até a escola tem dois quilômetros. Para ir à escola, ela passa pela casa de Fernando, que é 0,8 quilômetros de distância da sua casa. E na casa de Tiago, que é 1,2 quilômetros de distância da sua casa, como mostra a figura. Então, a distância da casa de Rita até a escola que ela estuda é de dois quilômetros. Mas, para ela chegar na escola, ela passa na casa de Fernando, que é 0,8 quilômetros e passa na casa também de Tiago, que ela confirma dois quilômetros. Está vendo? Onde está lá? A casa de Tiago, A, e a casa B, está no quilômetro. Passa lá para a casa de Rita, a casa de Rita e a escola. vai lá. Analisando a figura assim, é correto afirmar que o quê? Que a casa de Fernando estava atualizada no ponto B? B, a casa de Fernando é a mais próxima da escola? C, a casa de Tiago estava atualizada no ponto B? Ou a casa de Tiago é a mais próxima da casa de Rita? Qual é a resposta correta para essa questão? Questão 19. é a letra A, B, C, ou D? Volta aí, Cândido, por favor. Ó, a casa de Rita até a escola com dois quilômetros. A casa de Fernando fica 0,8 quilômetros. E a casa de Tiago fica 1,12 quilômetros. Então, a casa A, na casa A, o ponto A é a casa de Fernando e o ponto B é a casa de Tiago. E aí, a resposta que eu quero saber é a seguinte, a casa de Fernando estava atualizada no ponto B? A casa de Fernando é a mais próxima da escola? A casa de Tiago estava atualizada no ponto B? ou a casa de Tiago é a mais próxima da escola de Rita? Resposta, letra B, D, D, B, essa amiga falou, na 128. D, questão 19, vai ser a letra B, B e C, B e C, B e C. Marcelo disse que a letra B. Riana disse que é B, Giovanna disse que é B. É a B, gente? A casa de Fernando é a mais próxima da escola? Iranil, vem sair, prova. muito bem. Ivanei disse que é a letra C. Nani, oi, Nani. Iliana disse que é a letra C. Já fica ela, não é a letra Gabriel. Errou, Gabriel. Não é a letra B, não, é a letra C. Exatamente, a casa de Tiago está localizada no ponto B. Essa é a resposta correta. O escritório 23 resolveu acabando utilizando a escrita decimal de cálculos e moedas do sistema monetário brasileiro. Questão 20, O avô de Pedro organizou um sofão para reunir a família a assistir a estreia do Brasil na época de 2010. Veio que ele gastou na compra dos empreendimentos para fazer esse sofão. Vamos ver o que ele gastou. ele gastou R$2,50 de batata é batata? Aí, enfim, gastou R$4,50 de batata, R$4,00 de cenoura, R$1,90 de chuchu, R$1,80 de amômbora, R$3,20 de alcoró, e gastou R$3,60 de R$5,00. Gastou? A senhora ficou ó, maravilhosa. O avô de Pedro pagou as compras em duas notas de R$20,00. Ele recebeu a conta de tronco, ele gastou tudo isso aí e pagou com duas notas de R$20,00. Quanto foi que recebeu de tronco? Então, vamos lá, R$2,50 que ele gastou da batata. R$4,50 da outra batata. da batata, do melhor da batata que foi aqui. R$4,00 de cenoura, R$1,90 de chuchu, R$1,80 de amômbora, R$3,20 de alcoró e R$3,60 de linha. Vamos lá, vamos ver o que ele gastou tudo. R$0,00, R$5,00, mais R$10,00, R$19,00, R$29,00, R$35,00. Vamos em 3. R$5,00, R$9,00, R$10,00, R$14,00, R$15,00, R$18,00, R$21,00. Ele gastou R$21,50. Se ele gastou R$21,50 e ele deu duas notas de 20, quanto foi que ele recebeu de troco? Ele recebeu de troco? R$12,00 de R$2,50 R$22,00 ou R$31,50? Se ele deu duas notas de 20, ele deu quanto? Quatro? R$30,00. Pagou R$21,50, então ele tem que receber quanto de troco? Vamos ver a resposta. R$30,00. B, A, A, B, muito diferente da letra B. Onde a gente chama a foto? Maria Catiello. Maria Catiello está aparecendo. Elma do Santos que é a letra A, Rousse B, Paulo Henrique, na verdade é Paulo Henrique Oliveira Santos. Resposta 18, e 50, não é, Paulo? Faltou os 50. Fabiana que é a letra A, Rousse Net, disse a letra B, Lívia, R$18,50, que ele gastou, não é que ele gastou, que ele recebeu de troco, ele gastou R$21,50. Quanto ele deu duas notas de 20? Quanto de troco ele recebeu? Não? B, A, B, então A e B, está entre A e B. A não é? Doze? Não, não é doze, ele recebeu de 12 reais. Se ele deu 40 reais, duas de 20, e gastou 21, ele tem que receber quantos? A letra B, 18 reais e 50 centavos. Quem botou a letra B, ele bota no letra C, mas a B com certeza botou, acertou, Edgânia, Edgânia, acertou, R$28,50, Lívia, R$28,50, Jefferson também, acertou, R$28,50, e a minha acertou, cadê a minha? Alisson disse que é a letra A, não é não, Alisson disse que é a letra A. Acertou que eu botou a letra B, 18 centavos. E aí, Cândido, não vai nessa, não é? Ou não? Vamos lá, vai para a próxima. A gente dá mais uma questão aqui, porque está dando número, vou passar duas questões aqui rapidinho, porque é mais uma de tração, né? O pessoal lá do Tobé vai acertar essa, que está a tração. Considerando as partes pitadas, a figura, que corresponde à tração é dois oitados. Qual é a dessas figuras que corresponde à tração dois oitados? É a figura A, B, C ou D. Então, ó, lembrando-se que o numerador que se tinha a parte pitada, é o que eu pinto. E o denominador é a parte que foi dividida. Então, qual é a dessas figuras que representam essa tração? Dois oitados. é a figura 1, ou A. A A, pelo lado quadrado, ele foi dividido em 5, em 10. Entendeu? Então, a letra A não é, porque foi dividida em 10. Ele tem que estar dividido em 8. A B, 1, 2, 3, 4, foi dividido em 8. A B, vamos ver se é A B. A C foi dividida também em 8. E a D também foi dividida em 8. Então, A A não é, elimina de vez A, porque é o quadrado da letra A, vai dividido em 10. Mas, o que faz bem, foi dividido em 8. Então, ou é B, ou é C ou é D. O que a gente vai descobrir agora, dessa vez? A parte pintada. Qual é que vai pintar os dois quadrinhos? A letra? Davi, Cordeiro, Jefferson, Jefferson, que é a letra C. A questão da Brielle, 19, letra C. Letra A, eliminada. a letra A a gente tem que eliminar. Então, é muito diferente da letra C. Dois oitavos é a figura da letra C. Por que a figura da letra C? Porque eu pintei dois e dividi o quadrado da letra C em 8. Então, a parte de cima foi a que eu pintei e a parte de baixo foi a que eu dividi. Então, 8. Vamos para a última questão 22, para a gente encerrar, que é a questão que tem ali, igual uma comiguinha, que já está a hora de comer, hora de lanche, hora da fome. Questão 22, que é o escritor 25, eu vou ficar devendo só mais dois, três escritores para vocês, que não vai dar mais tempo. Questão 22, Carolina vai comemorar seu aniversário. Alguém está fazendo aniversário aí para comemorar igual a Carolina? Ou churrasco, ela vai fazer um churrasco. A própria Ana vai fazer um trelinho, viu, também. Churrasco. Vê a quantidade de carne que ela comprou para o churrasco. Ó, a Carolina comprou muita carne, viu, gente? Ela comprou 3,82 quilos de, é a de frango, porque não comprou a coxa, Carolina. Vocês são de quantidade de mais caro, comprou a coxa, não comprou a asa não, eu vou comprar a asa. E foi mais de massa, me chama também. comprou 5,75 quilos de carne e comprou 2,54 quilos. O que você achou esse caro no motorista? Coração de galinha, eu quero usar o coração. Pouco ou não dá para sair para ficar melhor. Bota o peito de frango aí nesse meio. Melhor do que o coração da galinha. Então, ela comprou 3 quilos, 82 gramas de asinha, 5,75 de carne e 2,54 de coração. Quando foi que ela comprou de carne, ela comprou o peixe rato, canta e diz que nem vai para tudo isso não, que não te mato, não é, rapaz? Quantos que o Ricardo anotou? 8,92, 15,86, 5,75 ou 12,1? Olha, gente, quando a gente vai fazer uma adição com esses números fracionados, que é número fracionário, que é um fracão, que sempre aparecem essas vírgulas, a gente tem que botar a vírgula exatamente no lugar, viu? Então, vamos somar aqui. 2 mais 5, 7 mais 4, 11, sobe 1, 9, 16, 16 mais 5, 21, sobe 2, 2 mais 3, 5, mais 5, 10, mais 2, 12. A Pró está indo rápido, porque está acabando o pé. Aí, a Pró, quando é que eu vou dar a vírgula, Pró, aqui, quantos números eu tenho antes da vírgula? Só 1, 2. Então, eu vou fazer 1, 2, até aqui. Então, a Carolina comprou 12 quilos e 11 gramas. Então, a Carolina é rica mesmo, porque o David é rica, eu acho que é difícil. Comprar esse tanto que carne hoje, está difícil. Muitos gente, você quer a letra D? Muito bem, letra D, Marcelo, a letra D aceitou. Ela tem que fazer churrasco aí, ver se compra a carne, esse primeiro caminho, vive com a vida. A lista, prazer, isso está no chat, assina aí, por favor. Ok? Chegamos ao final, infelizmente, não deu tempo para as outras questões, mas, quero muito agradecer a participação de todos vocês, foram muito, muito participativos. Jéssie, oi, Jéssie, não tem que assistir, Jéssie, só acertou, Giovanna. Os alunos da Propleg, da escola 5x7, assistindo muito bem, muito bem, os alunos da Propleg aí, do 5x7, a Guia Oliveira acertou, Eloísa, Eloísa é muito, muito boa, Eloísa e Danilo, que estão aí, os alunos do Tomé também, um abraço para vocês, que estão participando. Candeal, aí o pessoal do Candeal, o pessoal de Arací, Lá da Maria Livre, que participaram também, Davi, muito, obrigada, Elane, valeu, as escolas do Tomé do Mentejo, que participaram, todos os alunos da escola, que participaram, muito, muito obrigada pela participação de vocês, muito, muito boa sorte, prestem bastante atenção, façam os simulados com atenção, para no dia da prova também, vocês fazerem com bastante atenção, tenho certeza que vocês vão se dar muito bem, assine, valeu, Giovanna, assine aí a listinha aí de presença, que vocês querem muito importante, vocês fazerem para assinar essa lista, viu, essa lista vai fazer, vai fazer a diferença da questão da premiação, quando for ter a premiação, vocês, terem participado, os alunos, vai ser muito importante, viu, muito boa sorte, foi um prazer enorme estar com vocês, um abraço, espero que não saia agora, porque tem algumas informações aí no final, para vocês não saiam agora, espero um pouquinho, viu, até passar as outras informações, para aí no final, Marcelo, você está bem, Marcelo, obrigada, muito boa, tá passando, e quando vai vir a equipe, até a Luísa, ela não está aí para terminar aí a aula, para ela aparecer, acho que ela me abandonou, vai ficar essa questão aí, a 23 aí, para vocês quiserem resolver, ó, Ana vem de docinho para festa, depois do churrasco, é muito bom ter um docinho também, final, para a gente comer, e aí ela fez esse docinho, ela confeccionou 100 docinhos, ela gasta 8 reais, para confeccionar 100, ela vende, o 100, por 16, se ela confecciona, ela gasta 8 reais, para fazer o 100, e ela vende o 100, por 16, qual é a porcentagem que ela ganha, em cima desse docinho, para fazer 100 docinhos, e ela gasta 8 reais, e aí ela vende o 100, por 16, ela ganha 100%, ela ganha 20%, 25%, e agora ganha 50%, essa está fácil, tchau, beijos, 10, e aí, a gente vai participar, ou, João, Dom João, 6º, também, Fabiã, quem sabe, né, outro dia, a Pró aparece, para dar a aula de matemática, deixa eu avançar, eu vou fazer com vocês, se vocês não sabem, a Pró, é Pró, de Pró, de Pró, de Pró, de Pró, de Pró, de Pró, e aí, a Pró, gosta de dar aula de matemática, já viu isso? Pois é, mas eu gosto dos dois, de Pró, de Matemática, Alexandre, tchau, valeu, Marcelo, valeu, Xang, Yasmin, também amei, Yasmin, na sala de hoje, Eloísa, beijo, Pró, daqui a pouco, estamos juntos, também, a Eloísa lá, valeu, eu sempre estive aqui, amiga, não abandono de jeito nenhum, bravo, 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 beijo, 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 maravilhoso, Paula, calma para você, calma para os nossos alunos, pelo dinamismo, pelas aprendizagens consolidadas, agradecemos o seu compromisso, em todas as ações que envolvem esse processo de ensino, aprendizagem na nossa rede. Estamos, nesse momento, fechando o ciclo do quinto ano, né, com os alunos, já muito saudosos, porque vamos estar, agora, focando na aplicação do simulado. inclusive, nesse processo, agora, de saudosismo, de valorização, de citação boa, que as coisas ocorreram dentro do previsto, que Hércules coloque aí na tela, uma pessoa que tem colaborado também, nesse momento, para que as coisas nas secretarias, elas possam, né, prosperar, registrar nesse momento, né, a passagem do aniversário da nossa amiga, lá aí, né, comemoramos, né, e celebramos a vida dela. Você perguntou quem estaria, né, fazendo aniversário hoje, que poderia já estar com essa lista para o churrasco, então, lá aí, todo o nosso afeto, todo o nosso carinho, pela passagem do seu aniversário, registrar, nesse momento, a nossa alegria, em ter você próximo a nós. E, falando, né, de pessoas que inspiram, que fazem a diferença, também, parabenizar todos os servidores públicos da nossa rede, parabenizar todos os servidores públicos, do município de Teofilândia, e na pessoa, né, do nosso amigo Hércules, dizer do papel importante que vocês têm em ofertar um serviço público com qualidade, com respeito, com dignidade. Então, a aula da professora Ginalda está acabando, com um gostinho de quero mais, mas agora é necessário a gente conferir o calendário que nós temos para aplicação do conhecimento que vocês adquirirem que consolidaram, né, porque esse trabalho com os descritores vem sendo feito na sala de aula, no simulado. Coloca aí, Hércules, para a gente conferir como é que está a programação. Muitas vezes queremos que tenha mais aulas, também, olha. Vamos ver a nossa programação da rede, quem é que amanhã vai estar fazendo esses aulões, quem amanhã vai estar colocando em prática o que foi hoje revisado, consolidado, aprendido com a professora Ginalda. Escola Municipal Antônico Bintel, Escola Joaquim Teófilo, Escola Municipal Maria Ectérina e também o Serra. Então, a professora Carla, nossa secretária, no início da nossa aula, ela já deu várias orientações para vocês, mas, se ainda assim vocês têm alguma dúvida, passam a mensagem para a equipe diretiva das escolas de vocês, passam a mensagem para a diretora, pergunta para ela, tira as dúvidas, porque a gente tem uma equipe, uma boa equipe na Secretaria da Educação à disposição de vocês. E falando em equipe e pessoas que têm buscado agregar todas as energias para que as coisas possam acontecer com o melhor êxito para vocês, alunos, eu quero mandar um abraço para a nossa amiga Kandi, para a Vanessa, para a Jane Cleide, os nossos articuladores do Saeb, o nosso professor Edson, que junto com a professora Kandi tem buscado reunir esse time seleto para poder fazer com que as ações em prol do Saeb possam acontecer. Nesse sentido, quero também mandar um abraço para todos os professores, para todos os nossos diretores, vice-diretores, coordenadores pedagógicos que têm em pleno feriado, né, debruçado energias para que nós possamos ser multiplicadores de saberes na nossa rede. Juntos, nós somos mais fortes. Então, eu quero trazer para vocês a novidade, relembrar, na verdade, a novidade da premiação, né, fiquem atentos que nós temos premiações para esses alunos que têm se dedicado, se empenhado para estudar e fazer logo mais a prova do Saeb, ok? Quero retificar a professora Ginalva, a toda a equipe do Tomé, que puderam disponibilizar ela também, para poder trazê-la para as telas do nosso canal do YouTube e, assim, fazê-la conhecer. Apesar que a professora Ginalva, ela já teve, né, passagens em outras unidades da nossa rede, já é conhecida, né, no nosso município pelo trabalho que vem desempenhando e, por conta disso, e para além disso, o nosso afeto e o nosso respeito pelo trabalho que ela faz. muito obrigado professora Ginalva por mais uma vez nos agraciar com a sua desenvoltura, com seu conhecimento técnico e fazer com que nós possamos tirar, né, do papel as ações que a gente julga que vai fazer bem para o nosso aluno. E fazer o bem é a perspectiva que a gente tem buscado consolidar diariamente dentro da Secretaria de Educação. E, assim, eu quero dar um até breve, não é um tchau, não é um adeus, é um até breve para os nossos alunos na certeza, no gostinho de que a gente precisa, né, nos oportunizar mais vezes com uma experiência como essa. Ok? Muito obrigado, professora Ginalva, faça suas considerações para que a gente possa encerrar esse momento que foi tão exitoso para todos nós. Ah, eu que agradeço, agradeço a eles demais, estou muito feliz da participação deles, os que vão fazer um rastro ali, me convida, não precisa não dar toda a carne não, mas me convida, estou muito, muito feliz com a participação de vocês, um abraço, boa sorte nas provas, sei que vocês vão dar o melhor de vocês, que vão realmente me dar um retorno em relação a isso. Minha diretora está me assistindo ali, um beijo para você, obrigado a meus colegas e obrigado a vocês da secretaria, né, para eu oportunizar nisso realmente, porque assim, estou fazendo preparação para eles, é um prazer muito grande, né, estar oferecendo para os meus alunos, não só os meus, mas na rede em geral, isso, estou muito, muito feliz, e na verdade um desafio, né, porque eu, vergonha, não é? Aí, parabéns, parabéns pela participação de todos, um abraço para cada um de vocês, beijos, fiquem com Deus, que Deus abençoe muito a vida de cada um da família de vocês, protejam-se sempre, tudo isso faz, que a gente volta para a nossa escola, volta para a nossa sala de aula, né, onde é o espaço que a gente aprende, que a gente convida, um belo espaço do mundo, além da nossa casa, é a escola. Então, a escola realmente vai fazer muita falta, não só para vocês, mas para a gente também, professores, sentindo muita falta de vocês, é muito, muito bom estar com vocês, e, com certeza, o mais breve possível, estaremos todos juntos, presencialmente, nas nossas escolas. Que Deus abençoe, nos proteja, e fiquem com Deus, que Deus abençoe acertando vocês. Gente, alunos, gratidão, famílias, gratidão, que oportunidade linda vocês estão nos oferecendo de poder chegar na casa de vocês e continuar o trabalho que a gente sempre gostou de fazer, que é justamente esse trabalho de ensinar e educar. Agradecidos que estamos, a Deus e a vocês, vamos encerrar esse momento com muita alegria de podermos ter executado mais uma ação em prol do direito dos filhos de vocês continuarem aprendendo. Alunos, vocês são sucesso e o futuro do nosso município. Cuidem-se, continuem se cuidando, que breve, breve, nós vamos estar de volta nas nossas escolas, na nossa sala de aula. Beijo grande, fique com Deus e até um logo mais. Beijo, obrigada.